Sabe quem são os jogadores em final de contrato com o Ceará? Bom, o Vozão tem uma lista de jogadores que podem assinar um pré-contrato agora. Ou seja, pode sair de graça do Vozão daqui a algum tempinho. No vídeo de hoje eu trouxe essa lista, quem são os jogadores que já podem assinar um pré-contrato com qualquer equipe do mundo. Mas antes de começar a lista, vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo. Que ajuda muito na divulgação do conteúdo, faça com que o YouTube pegue este vídeo e recomende para muito mais pessoas. Também faça com que o YouTube te recomende muito mais vídeos como este aqui. Futebol, mercado de bola, jogadores em final de contrato, jogadores que podem estar em pré-contrato, jogadores do Ceará. Enfim, deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito para divulgar este conteúdo e também fazer com que o YouTube te divulgue mais vídeos como este aqui. Eu sou o Dylan e esses são os jogadores do Ceará que já podem assinar um pré-contrato. Bom, vou começar pelo gol. João Ricardo, goleiro titular do Ceará, já pode assinar um pré-contrato. Tem contrato até o final do ano. Goleiro de 33 anos de idade, que teve uma valorização no mercado. Seu nome ficou mais conhecido na Série A do Campeonato Brasileiro nos últimos anos. É um jogador que eu acho que vai interessar muitos times. Acho que muitos times gostariam de ter o João Ricardo como opção no gol. É bom o Ceará abrir o olho com a possibilidade de perder esse jogador. Outros dois goleiros também estão em final de contrato. É o caso do André Luiz e do Vinícius Machado. Dois goleiros que são opções no banco do Ceará. Esses vão depender muito o que aconteceu com eles até o final da temporada. Os dois são bem jovens ainda. Então o Ceará pode querer continuar com eles. Daqui a pouco pode haver uma mudança no gol, dar mais oportunidades. O fato é que os dois têm contrato até o final do ano. São jovens. Tudo pode acontecer. Rodrigo Lindoso também já pode assinar um pré-contrato. Só que ele tem um asterisco. Ele está emprestado pelo Ceará, pelo Internacional. Só que tanto o contrato de empréstimo dele com o Ceará, tanto o contrato dele com o Internacional, encerra em dezembro. Então ele já pode assinar um pré-contrato. Eu, se estivesse no lugar de quem vai fazer isso pelo Ceará, renovaria com o Lindoso. Porque é um bom volante. É um jogador interessante se tem um elenco. Não acho fabuloso. Mas para elenco, eu acho que o Rodrigo Lindoso, pelo menos mais uma temporada, serve. E serve muito. Outro jogador de elenco que tem a mesma situação é o Vitor Luiz. Também o contrato dele com o Palmeiras, sem serra final do ano. E também o contrato dele de empréstimo, será em serra final do ano. Ou seja, também pode assinar de graça qualquer equipe para a próxima temporada. Também buscaria permanecer com o jogador. É, no mínimo, um bom jogador de elenco. Léo Rafael. Esse eu vi uma situação parecida com os jovens goleiros. Porque também é jovem. 21 anos de idade. Pouco aproveitado no time principal do Ceará. O Meia pode deixar o time no final da temporada. Até é possível que isso aconteça. Já teve especulação dele em outros times. Então, é possível que ele não fique no Ceará para a próxima temporada. Situação diferente do Dentinho, né? O veterano pouco utilizado pelo time do Ceará. É um jogador que possivelmente não fique. Se o que ele fez até agora continuar para o resto da temporada. Ou seja, mais no DM do que no time principal. Acho que o Ceará não renova com o jogador. 33 anos de idade. Mas eu vou dar aqui uma margem para o Dentinho. Porque ele tem qualidade. Então, ele pode apresentar algo diferente. E ele pode ser um cara importante nessa reta final. Nesses mata-matas que o Ceará vai enfrentar. O Dentinho ainda pode surpreender, na minha opinião. E também tem alguns emprestados aqui que vão ter contratos encerrando no final do ano. Só para lembrar deles. O Lucas Ribeiro. Pode sair. Deve sair agora. Inclusive, pode sair agora do Ceará. O Matheus Peixoto, que na minha opinião também pode vir a ser importante no restante da temporada do Ceará. E o Yuri Cachim, que é um reserva com potencial na equipe. Enfim, comenta aqui embaixo quem vocês querem que continue no time do Ceará para a próxima temporada. E quem vocês querem que não continue no time do Ceará para a próxima temporada. Comenta aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo. Um salve. E tchau, tchau. Tchau.